Música Essa vai ser a nossa casa pelos próximos 20 dias mais ou menos durante essa expedição que a gente vai acompanhar rumo à Antártica. Esse navio, o Ari Rongel, navio da Marinha Brasileira, ele, no âmbito do ProAntar, o Programa Antártico Brasileiro, ele dá apoio às pesquisas que são desenvolvidas lá no continente gelado, também dá apoio à Estação Antártica Comandante Ferraz, levando pessoal, levando militares, civis, pesquisadores, também levando carga, batimentos, provisões, material. Estou entrando aqui na parte interna do navio, e, na verdade, eu também estou começando a viver esse dia a dia, estou conhecendo tudo, me ambientando, enfim, me preparando para esse desafio mesmo aí. Música Não deixem de me acompanhar por aqui. Música Música